Semestre terminando essa semana com ata do Copom, decisão de meta de inflação e alguns destaques dos primeiros seis meses do ano. Vem com a gente que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a esse episódio na última semana de junho, encerramento do primeiro semestre de 2023 e muita coisa importante no cenário econômico dessa última semana acontecendo. Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio diretamente das descansadas férias. Bem-vinda de volta, tudo bem? Oi Renata, oi pessoal. Muito obrigada pelas boas-vindas. Muito feliz em estar de volta, animada aqui para esse fechamento do semestre. Acaba que nesse momento passa um filme de tudo o que aconteceu, mas além disso nós temos semana importante, muitas coisas para tratar. Então vamos lá, prazer novamente estar aqui no Investidor em Foco. Boa, é verdade, Sabrina. Tem muita coisa para tratar e queria começar conversando com você sobre a meta de inflação do ano de 2026, que vai ser estipulada essa semana pelo Conselho Monetário Nacional. E as metas para 2024 e 2025, que inclusive tem caído nas projeções do boletim Focus, elas também devem ser validadas nessa reunião que o CMN deve fazer essa semana, né? Exato, isso mesmo. Até com o devido trocadilho em dia, essa é uma excelente questão para o investidor manter no foco, porque realmente traz impacto não só para esse ano, mas para o cenário dos próximos anos também. Então, passada a reunião de junho do COPOM, do Comitê de Política Monetária, uma agenda vista como mais importante, né? Ou até no mesmo patamar de importância, está justamente acontecendo essa semana, na quinta-feira mais especificamente. A gente vai ter o CMN, né? Se reunindo para definir os moldes da meta de inflação, que é um tema central para a política monetária. Aqui, relembrando para o nosso investidor, a meta de inflação para 2024 e 2025 é hoje de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Na reunião desta semana, o CMN, além de poder rever esse patamar, definirá também a meta para 2026. E a expectativa geral do mercado é que o governo mantenha as metas, embora haja mudanças esperadas no período de cálculo, dentre outros pontos. Aqui eu coloco que o Conselho, ele se reúne com três anos de antecedência. Às vezes o investidor está pensando, poxa, meta para 2026 e a gente já está discutindo agora. Sim, isso acontece, né? Com uma certa antecedência. Mas o debate, nesse ano, ele ganhou alguns contornos adicionais, depois que membros do próprio governo, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva ventilaram no começo do ano que uma revisão nas metas poderia estar no radar. E aqui, pessoal, o CMN, ele é composto pelos Ministérios do Planejamento, da Fazenda e pelo Banco Central também, com um voto cada. Então, o governo terá maioria na decisão e, por hora, o Brasil caminha para descumprir a meta atual pelo terceiro ano seguido. Então, novamente, essas discussões acerca da meta acabam crescendo um pouco mais nesse momento. E, além da definição do valor em si, a reunião do CMN deve trazer outras mudanças de aspecto um pouco mais técnico como nos prazos utilizados. Então, para ilustrar o que vai estar nessa discussão também, o mercado e o governo têm falado na adoção de metas não vinculadas ao ano calendário. Porque como que funciona hoje? Hoje, o Brasil contabiliza a inflação via IPCA, aquele índice calculado pelo IBGE, até dezembro. E, com base nisso, é identificado se o país cumpriu ou não cumpriu a meta de inflação. Apesar disso, gente, as ferramentas de política monetária, como o aumento na taxa de juros, por exemplo, demoram quase um ano inteiro para fazer algum efeito. Assim, a ideia, o que vai ser discutido também nesse momento, seria perseguir uma meta contínua e não fixada sempre em dezembro. Então, esse evento relevante dessa semana, como do CMN, sempre pode, em alguma medida, trazer algumas incertezas adicionais à política monetária. Mas, se tudo ocorrer conforme o esperado, a reunião tem potencial para convencer ali os agentes de que o governo e o Banco Central estão trabalhando em conjunto no controle da inflação. e nós vamos acompanhar, então, nessa semana, quais serão as sinalizações acerca desse ponto, Renata. Boa, Sabrina, boa. Você trouxe que é uma reunião super importante e tem um dado super importante que foi divulgado também, que é o índice de confiança do consumidor de junho. E por que super importante? Porque ele alcançou o maior nível desde fevereiro de 2019. E aí a gente está falando do intervalo de tempo que teve a pandemia, que teve uma mudança no comportamento do consumo das pessoas. Então, queria saber de você o que esse resultado super positivo representa diante de cenários econômicos tão variados como os que a gente teve entre 2019 e agora 2023. Ótimo, ótimo. É realmente um dado bem importante da gente entender. Então, eu vou começar explicando basicamente o que significa esse índice. E quando a gente fala de índice de confiança do consumidor, o nome é bastante intuitivo, mas ele é um dos indicadores de nível de atividade mais utilizados em uma série de países. E ele mede, basicamente, a confiança do consumidor na sua capacidade de compra e também na situação do país. Então, ele aborda tanto expectativas em relação à inflação, ao desemprego e também como rendimentos futuros. Então, quando o consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, ele tende a gastar mais. Quando ele está mais pessimista, ele acaba gastando menos. Então, dessa forma, a confiança do consumidor atua como um fator redutor ou indutor de crescimento econômico. Esse monitoramento do sentimento do consumidor, ele tem como objetivo produzir algumas sinalizações e isso pode mostrar para a gente alguns rumos da economia. E como você trouxe, Renata, nós tivemos um dado bastante positivo. A recuperação desse indicador em junho, ela foi motivada tanto pela melhora da percepção sobre a situação atual, quanto também pelas expectativas para os próximos meses. E aqui é legal comentar que essa melhora foi disseminada entre todas as faixas de renda da pesquisa. Então, não foi só uma melhora centralizada em algum grupo específico. Quando a gente olha esse ICC, esse índice de confiança do consumidor, ele é um índice composto. E a alta foi motivada principalmente pela melhora no índice de expectativas, que subiu para 104 pontos, enquanto o índice de situação atual, que olha um pouco mais para o presente, também subiu, alcançando o maior nível desde março de 2020, no início da pandemia de Covid-19. Então, o único indicador que compõe o índice que recuou no mês foi o que mede as perspectivas sobre as finanças familiares nos próximos meses, que teve uma queda ali de quatro pontos, devolvendo parte do otimismo nos dois meses anteriores. Então, consolidando esse ponto, o dado é positivo sobre a maioria dos aspectos. E nós vamos acompanhar um pouco mais de perto essa questão da situação financeira das famílias, que ainda está num nível mais insatisfatório, né? Sendo um dos principais problemas do consumidor esse alto endividamento. Mas, novamente, no geral, índice de confiança do consumidor aqui no Brasil veio realmente positivo. Não aconteceu a mesma coisa na Alemanha, né, Sabrina? Porque lá o índice de sentimento da economia teve uma queda entre maio e junho. E aí, dúvida, tem a ver com a inflação por lá, que é uma questão que a Europa inteira está enfrentando, assim como o Brasil? Tem relação com a inflação, sim, mesmo que indiretamente. Até atualizando os investidores nesse sentido, se nós considerarmos um período mais longo de análise, mais especificamente entre 1960 e 2022, a taxa média de inflação na Alemanha foi de 2,7% ao ano. Para maio desse ano, maio de 2023, a taxa de inflação de 12 meses no país estava em 6,1%, ou seja, bem acima da média histórica. Certamente, Renata, isso influencia, né, esse índice de sentimento da economia. Mas eu destaco também, quando a gente olha mais a fundo a composição desse índice que saiu, que a fraqueza no setor manufatureiro é que está levando a economia alemã para essa queda nesse índice de sentimento. Então, o clima nos negócios acabou se deteriorando por lá mais fortemente nesse setor. Ele estava com uma avaliação, trazendo os números para o pessoal, de menos 0,6 ponto em maio e ele caiu para menos 9,9 em junho. Então, foi um setor, esse manufatureiro, que acabou pesando mesmo. Mas a verdade é que quase nenhum setor ficou intocado por esse desenvolvimento mais pessimista, por essas expectativas na Alemanha. Se a gente olha, por exemplo, o setor de serviços, ele caiu também, principalmente por um mau momento em transporte, em logística. Se a gente vai para o aspecto do comércio, o índice também piorou. Na construção, o indicador de clima empresarial caiu de 18,5 para 20,1 no sentido negativo. Enfim, queda quase generalizada no sentimento da economia alemã, que é tão importante para a zona do euro. Então, nesse sentido, a gente teve realmente um descolamento. No Brasil, o dado veio positivo, enquanto na Alemanha, ele acabou ficando mais negativo mesmo. É verdade. Agora, voltando para o Brasil, semana passada teve decisão do Copom, e hoje, terça-feira, sai a ata dessa última reunião, que manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, pela sétima vez seguida. E esse tipo de documento, né, Sabrina, traz mais detalhes sobre os motivos da decisão, também indica, às vezes, o que pode ser esperado dos próximos passos do comitê que trabalha a política monetária do Brasil. E aí, queria entender de você que expectativas o mercado tem para essa ata, já que essa especulação em torno de um iminente ciclo de queda da Selic, ela já vem sendo feita a algumas reuniões, né? Exato, é isso mesmo. Essa ata, né, adquire alguns contornos de maior importância, justamente porque, como você comentou, na última reunião na qual os juros foram mantidos, em 13,75%, não houve menção a cortes na Selic nas próximas reuniões, e isso, de certa forma, acabou frustrando a maioria dos investidores. Assim, a minuta do encontro poderá trazer alguma pista sobre o que está por vir. A ata poderá trazer a visão do Copom sobre a persistência de incertezas em relação ao arcabouço fiscal, a evolução do cenário externo, a dinâmica do crédito doméstico e como tudo isso pode impactar a calibragem da política monetária. Nós, basicamente, então, vamos buscar pistas nessa ata em relação à reunião de agosto do Copom, que acontece no dia 1º e no dia 2 de agosto, e quais seriam as condições que deixariam um colegiado mais confortável para um corte na Selic. E a gente quer entender também se essas condições não estão sendo satisfeitas, né? Então, como que a gente pode chegar lá e, ainda, quais seriam esses benefícios de se esperar um pouco mais para iniciar o corte de juros. Então, a ata saindo hoje, né? Ela será acompanhada de perto pelo mercado. Estaremos de olho aí nas sinalizações para o início desse ciclo de corte de juros. Perfeito. Bom, para a gente encaminhar para o fim, reta final do 1º semestre de 2023, essa é a última semana do semestre, o que a gente pode chamar atenção dentre tudo o que aconteceu na economia nos primeiros seis meses do ano? Não precisa ser toda a retrospectiva, mas o que você destaca inicialmente, hein, Sabrina, desses primeiros seis meses? Bom, aqui eu vou convidar um investidor para pensar comigo como se a gente precisasse tocar uma música única no mundo todo para traduzir o semestre. Eu colocaria que no refrão, realmente a parte mais importante no cenário global está o combate à inflação. E ele vem sendo feito, né, principalmente pela elevação dos juros ou, no mínimo, como acontece no Brasil, por exemplo, pela manutenção desses juros em patamares elevados. A gente vê também os bancos centrais bastante orientados aos dados para sustentarem as suas decisões de política econômica e monetária. Na nossa canção aqui, também estaria a retomada de crescimento de alguns países, levando, inclusive, a revisões de expectativas para o PIB. Outros pontos que precisam de menção no semestre são os eventos de crédito que aconteceram, tais como americanas aqui no Brasil, a questão de bancos regionais nos Estados Unidos, como o Silicon Valley Bank. Então, são pontos que ficaram aqui marcados no primeiro semestre. Um outro destaque são as empresas de tecnologia e o papel destas nas bolsas. Inteligência artificial, chat GPT e outros pontos nesse âmbito mexeram nos mercados nesses primeiros seis meses no ano. Foi pauta, inclusive, de episódio aqui do Investidor em Foco, acho que foi o episódio 530 que vocês conversaram um pouco mais sobre isso, esteve realmente aqui com bastante importância. Enfim, nós vamos chegando ao fim de um semestre desafiador para o investidor, mas que mostrou também oportunidades, sejam na renda fixa, por causa dos juros elevados, seja no exterior, buscando uma maior diversificação, seja nas bolsas, pelos preços descontados e por aí vai. Então, eu percebo que ao longo dos meses é como se essa nossa música fosse ficando um pouco mais animada. Agora, nós já estamos ansiosos para o segundo semestre, que trará continuidade de tudo o que conversamos, mas eu acho que vale, hein, Rê, a gente pensar no episódio só para falar de retrospectiva do primeiro semestre de 2023. O que você acha? Acho ótima ideia, porque aconteceu muita coisa, bem como você pontuou, tiveram muitos desafios, tiveram muitas projeções que mudaram, né, Sabrina, ao longo do semestre, até projeções anuais que acabaram tomando rumos diferentes. Acho que super vale, sim, a gente fazer essa retrospectiva. Vamos lá, vamos fazer isso, então. Boa, combinadíssimo. E para a gente fechar esse episódio da semana que encerra o semestre, tem a agenda importante essa semana, né? O que você destaca? Temos a agenda importante para essa semana, mais especificamente na sexta-feira, no cenário internacional, temos o índice de preços de gastos com consumo. Na sigla é o PCI, esse PCI de maio, ele é o destaque, e ele é tão importante porque ele é um dos indicadores preferidos pelo FED para monitorar a variação dos preços. e a evolução de como a população está gastando o seu dinheiro. Então, um cenário em que o FED não retome o aperto é positivo para o Brasil, pode favorecer a valorização do real frente ao dólar, além, claro, de elevar o apetite dos investidores por ativos de risco. Na quarta, ainda, na agenda do internacional, temos discurso do próprio presidente do FED, o Jeremy Powell. Na sexta, além do PCI que eu comentei há pouco, temos também o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, da zona do euro de junho. Se a gente olha para a agenda local, aqui no Brasil, teremos essa semana dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED de maio, a gente sempre fica de olho na atividade econômica, no nível de emprego ou desemprego aqui no Brasil. Na quinta-feira, temos também IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado de junho, e para fechar a semana, na sexta, temos dados aqui no Brasil da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Além, claro, como a gente comentou hoje de forma mais detalhada, a ata do Copom que está aqui nessa semana como um ponto principal. Muito bom, Sabrina, muito obrigada. Ansiosa pelos desafios do semestre que vai começar. Obrigada pela sua companhia hoje, e a gente se vê em breve e vamos preparar essa retrospectiva. Obrigada, Renato, obrigada a todos que nos acompanharam e é isso aí, seguimos juntos e juntas. Até a próxima. Até. E obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente na audiência e mais esse episódio para falar de cenário econômico, de mercado. A gente volta na quinta-feira, que é dia de planejamento financeiro por aqui e estaremos esperando vocês. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.